For Honor, a arte da batalha, um hack and slash com gameplay brutal. Presença certa na E3, fique esperto! Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E finalmente, a Sony confirmou a existência de um novo modelo do PlayStation 4 sendo desenvolvido pela empresa. A confirmação veio através do presidente da sua área de entretenimento interativo, o Andrew House. O apelidado PlayStation 4 New vai mesmo ser um modelo mais potente do PS4, sendo focado num público que possua uma TV 4K apenas. Ele confirmou isso tudo e ainda tranquilizou todos os possuidores do atual modelo, avisando que eles não vão precisar comprar o novo modelo, já que todos os jogos, sem exceção, até o final dessa geração do PS4, vão funcionar no PS4 tradicional. E quase todos vão ter suporte para o PS4 New. O seu preço não foi revelado, mas ele confirmou que o valor, claro, vai ser superior aos 350 dólares do modelo atual. Data de lançamento também não foi mencionada, mas a gente tem pelo menos uma certeza. Ele não deve sair tão cedo, já que nem sequer na E3 ele vai marcar presença. Vamos aguardar por novidades sobre o PS4 New, então pode ficar tranquilo que eu trago tudo aqui para você no canal, beleza? Então não deixa de se inscrever e comenta o que você achou dessa notícia. Até mais, valeu e tchau! E até mais, valeu e tchau!